Então pessoal, vou gravar agora bem mais rápido Porque realmente, porra, eu tava meio que parque Enfim, agora chegou uma parte bem importante de vocês fazerem É uma parte que influencia muito na questão do carro Que tipo de carro ele vai ser, onde ele vai ficar Porque o jogo tem alguns carros que tem peças E se você não colocar esses damage responsáveis pelas peças E vai dar crash no jogo Pra evitar isso, é simples, gente Como lembra o carro que eu falei pra vocês importarem Vocês vão usar ele de base Por exemplo, ó Vou aqui em chassis Vou procurar isso aqui, ó Esse amiguinho aqui Ele é fundamental Vou deixar ele aqui Esse aqui, ó Caraca, isso aqui é enorme Esse aqui, hein Esse amiguinho aqui é fundamental Para que o O carro Tenha suporte a Aqueles Escapamentos do jogo Então, o que a gente vai fazer? Vou tá diminuindo só o tamanho dele Aqui, ok Esse amiguinho aqui, ele é responsável Pelo escapamento Então, vamos selecionar ele E ajustar onde eu quero Tá aí Ficou padrão o outro Então, deixa ele separado Ele tem que ficar separado Ok Outro Que vocês tem que pegar também São esses aqui Nitro Isso aqui é a parte de cima do teto A parte de entrada de ar do teto Então, vamos pegar eles também Acho que esse aqui do teto Ficou quase Quase certinho Quase Vamos dar uma mexida Vou clicar aqui em mover Só mover esse aqui E vamos Aqui na pindane Deixa eu selecionar ele Que é melhor Vou mover ele Ok O próximo É pegar o nitro, né? Pegar o nitrinho Com o nitro Certo? E vamos colocar também Lá na mesma posição Esse nitro aqui Ele vai ficar aqui em cima Certo? Mas Vamos colocar ele aqui pra cima Só pra poder Te pegar com mais segurança Selecionar também Uma coisa simples Que evita a dor de cabeça Além do carro Tá Poder A pessoa poder Tunar o carro Do jeito que ela quer E tal Da forma do jogo Então Vale a pena Ele vai ficar aqui dentro E tal Você poderia até colocar Debaixo do banco Se você preferir Vou colocar Uma posição que fica Debaixo do banco Fica legal Acho que eu vou fazer isso Mas Deixa eu ver se vai dar O negócio assim vai ficar bom Vamos fazer um teste Vamos colocar ele aqui Debaixo do banco Beleza Com isso Agora Vamos ver aqui Mais outra peça Tem aqui Bora colocar Na frente Então vamos colocar aqui em cima E aqui Vamos mover ele Para Como que esse aqui Não tem dano Eu vou remover o put De dano Então coloco só o coisinha Esse de dano Eu removo Mais um aí Então você vem aqui E você remova Porque não tem dano Esse carro Ok Agora o próximo Porta não tem Então pode Pode par Chassis Ok Volta o put Aqui Spoiler Spoiler dan Spoiler dan Não vou precisar Então só esse aqui Porque esse carro também Não tem dano Então Cadê Vou selecionar ele Fazer o mesmo esquema Vou dar até um Shift A aqui Fazer o mesmo esquema Por precaução Vamos dar um Shift D E vamos mover Vamos pegar um boot Aqui Para a gente ter uma noção Onde ele está E Vamos colocar aqui em cima Acho que aqui vai ficar perfeito Agora Vamos colocar ela lá Beleza Vamos fazer agora o que? Colocar ela lá No local onde ela deve ficar Que eu não Achatar ela Em boot Vamos salvar Né Dejetar Salva aqui Vamos agora Exportar E vou fazer o teste Gente Beleza Gente Estou aqui com o carro Tá Show Vamos lá Estou aqui com o carrinho Certo Tá aí Vamos fazer um teste Vamos ver se está funcionando certinho Eu não vou acabar nem alterando mais nada Eu acho que já está tranquilo Já está razoável o carro Tirando que parece que é um pouco maior do que o player Mas teria que diminuir ele todo Isso posso fazer depois Antes Mas eu não vou fazer isso não Cara Teria que realmente diminuir só mais um pouco Esse carro Tá Vamos lá É só para avisar que está saindo dois aqui Porque a configuração do carro Que está substituindo Está sem linha esse carro Então é um negócio Vamos testar a noite Vamos ver como que está Esse carro a noite Ok Só está funcionando a parte de baixo Aqui do Pois o cara que Fez o carro Ele não Não está completo não Tá Não vou mexer nisso não Mas está bom Vamos continuar agora Vamos agora olhar as peças No caso O motor Como que eu não fiz nada Nenhuma alteração na parte ali Então Só vai ter a parte aqui Já dá uma diferença legal Cara Já vê outra diferença Ah é Eu tenho que colocar o Espera aí Tem que colocar a peça Aqui do carro Esqueci O PC está maravilha Cara Nossa Está uma beleza Por adesivo É Greenwood interior Olha Uma coisa que eu não entendo A porra dos caras Coloca a merda De uma pintura Sólida Cor sólida Meu Cor sólida Quinhentos e pouco Como vai entender Uma coisa dessa Os caras não sabem Fazer pintura Não Puta que para Não sabe mexer Com essas coisas Simples Eu bolo com isso Já isso aqui Não sei nem que porra Espanhol Esse Preto Para que isso Aqui Ai 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 Vai 5,6 Coloca aqui Os dois Para falar Que não sou tão Não Tá Esse 5,6 Está ótimo Caramba Ai O cara Tirou Uma Print Com Ai Cara Na Moral Ninguém Desses Caras Ai Ai Os caras Tem que aprender A mexer Com os Negócios Desse Incrível Não A roda Tá legal Porra Cor desse tamanho Para que Para cor Sólida Também Os caras Só usam Cor sólida Nem vou mexer Não vou nem tirar Nada Porque Só olha A diferença Olha só A diferença Só editando Textura E olha Esse carro 11 megas Cara 11 megas É coisa Para caralho Ok Deixa eu Editar Aqui Então Ali E tal Bonitinho Eu não vou Mexer Muito mais Que isso Não Tá Gente Pra mim Já está Ótimo Não Vai Ótimo Assim Já Já Tá Melhor Do que Antes Então Vamos lá É Ketune As cores Colocar um branquinho Tal Não Preto Cadê o Preto Pretão Cores Preto Mesmo Capu Vamos ver se não Deu erro Ó Ó Que beleza Deu colocar um Branco Porque assim Dá pra ver melhor Cara Parece Subarus Capuzinho Aerofole Ó Que maneiro Teto Nitro Vou abrir depois O Ah não Ele está aqui Baixo Do Coisa Indráulica Som Roda Deixar Deixar Dele Mesmo Por Enquanto Dele É só Isso Que ele Tem É Só Isso Que ele Tem Então Ó A sombra Dele Tá bugada Vou ter que trocar Ela Tá bugada Vou só trocar A sombra Porque Nossa Tá ridícula Essa sombra Ela tá entrando Dentro do carro Vou colocar Aquelas Tipo Do GTA Assim Tá É Que negócio Aí Pô Que isso Ficou legal Ah garoto Nitro ali Bacana Pô Então É isso Esse carro Terminou Vou fazer só Isso mesmo Esse carro Infelizmente Não tem Coisa Aí ó Funcionando Tá bugado E Basicamente É isso Eu vou trocar Realmente A sombra Que tá precisando Que é mais Que precisa E eu vou terminar Esse carro Então Espero que vocês tenham gostado Eu vou terminar a gravação Aqui E E é isso Que vocês fazem É lógico Que vocês vão fazendo Mais coisa Tipo Eu vou corrigir Muito mais Que isso O negócio É vocês Ir fazendo É Basicamente O resto É a mesma coisa Vocês viram Que Como que é Corrigir um carro De início Até o fim Eu não Não tô mexendo Mais que isso Gente Porque Senão Fica o vídeo Muito grande Eu só vou mexer Com a sombra Mesmo Vou pegar De um carro Que Do jogo De um carro De GTA 5 Pra vocês verem E Pá Aí A gente vai Um abraço Então vamos Por lá Eu quero Esse tipo De sombra Aqui Esse tipo De sombra Que eu vou usar Assim Evita bugs Que pelo menos O carro Continua tendo sombra E Que negócio Esse tipo De sombra Aqui Tá toda Bugada Em carro Tchau Legenda Adriana Zanotto